Eu vou aqui com mais um vídeo de Leon Game, beleza na área? E com muita novidade pro canal É bem triste, mas também Bem, bem boas É, primeiro As boas Que eu fiz pra ser Eu vou full screen É, tô com Um banner aqui que eu ganhei no sorteio Desse cara aqui, meu amigo Do fuller, vou deixar o canal Daí na discussão Dá uma passadinha lá, ele criou-se daqui Grátis pra mim E também vou comprar o meu headset novo E Vou comprar o meu Minecraft original E vou formatar o meu PC Vou colocar 4GB de memória É, vou fazer Vários vídeos, só de Minecraft Um vai ter mais tutorial no canal É, só vai ter Minecraft Minecraft, Minecraft E também curte A página do canal aí No Facebook, beleza? É, lá no portal dos vídeos Também curte no Twitter Também É, vai ter Tudo aí na descrição do vídeo Beleza? É, se inscrever no canal Pra saber as novidades É, se você pode ver aqui Ahn Que eu comecei o canal aqui Tal dia Tal dia Aviso Quando desinscrito eu tenho 41 A página do canal Uma parceria nosso Meu Skype aqui Quem quiser me adicionar Contatos também Depois eu coloco Me esqueci E dá tudo de envio É, vou fazer 3 vídeos por semana Tipo de vídeo Eu só vou fazer gameplay de Minecraft E essa é o meu banner Bem foda Quem gostou do banner E é Netlanta Desculpa aí Quem gostou do banner É, só deixa o like Na descrição E também dessa foto Deixa pra nós Só do banner E é isso galera É, curte a nossa página do Facebook Se inscreve no canal Dá um like no vídeo E Se não gostou É, dá um like também Que ajuda do mesmo jeito E Eu acho que aí Se inscreve no canal Foda-se E Curte o Twitter Curte tudo aí Essas páginas aí Beleza E é isso galera Falou Saindo sua foto Daqui a um mês galera Falou Aqui a um mês